Novena a Nossa Senhora da Assunção Orações Iniciais Pelo sinal de Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vindo Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vindo Espírito Santo, vindo por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. A oração é São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendem-nos neste combate. Sendo o nosso auxílio contra a maldade e ciladas do demónio. Instante e humildemente pedimos que Deus sobre ele impere. E Vós, Príncipe da Melícia Celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, Vós que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vos rogamos que envieis as legiões celestes para que as vossas ordens persigam e combatam os demónios por toda a parte, referendo a sua audácia e precipitando-os no abismo. Quem como Deus, ó bondosa e carinhosa Mãe, enviai os santos anjos em nossa defesa, afastando para longe de nós o cruel inimigo. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rugai por nós. Amém. Sétimo dia da novena. Ó Maria, reina de todo o coração, recebei tudo o que somos e que nos unam a vós pelos laços do amor, para que possamos ser vossos para sempre e sejamos capazes de dizer com toda a verdade, eu pertenço a Jesus por Maria. Ó Nossa Mãe, Assunta ao Céu e Rainha do Universo, sempre virgem Mãe de Deus, obter-nos o que vos pedimos, se for para a glória de Deus e bem das nossas almas. Mencionar o pedido. Ó Nossa Mãe, Assunta ao Céu, nós vos amamos, mas demos um maior amor por Jesus e por vós. Ó Reina, Assunta ao Céu, rugai por nós. Amém. Ladainha do Imaculado Coração de Maria, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus tendo piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus tendo piedade de nós Coração Imaculado de Maria, cheio de graça rugai por nós Coração Imaculado de Maria, cheio da Santa Alegria rugai por nós Coração Imaculado de Maria, cheio de amor doloroso rugai por nós Coração Imaculado de Maria, bendito entre todos os corações rugai por nós Coração Imaculado de Maria, semelhante ao Coração de Jesus. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, no qual Jesus colocou todas as suas complacências. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, abismo de uma humildade. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, trono de misericórdia. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, inflamado de amor divino. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, oceano de bondade. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, prodígio de inocência e de pureza. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, espelho de todas as perfeições. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, no qual se formou o Coração de Jesus, preste da nossa redenção. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, que apreçais com as vossas súplicas a hora da salvação. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, que acolhestes com fidelidade as palavras e os gestos de Jesus. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, provado pela espada da dor. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, martirizado pela paixão de Cristo. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, que sofrestes três dias a sua ausência. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, que revivestes com Cristo para a alegria da ressurreição. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, inundado de paz e de confiança inefável na ascensão de Jesus. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, fortalecido pela plenitude da graça no dia da Pentecostes. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, esperança e refúgio dos que vos invocam. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, encanto de todas as almas puras. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, modelo das almas virgens. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, dom de Cristo a todos os sacerdotes. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, júbilo de todos os anjos e santos. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, que vivestes no silêncio a integridade da fé. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, que vivestes no desprendimento a grandeza da esperança. Rugai por nós. Coração Imaculado de Maria, que vivestes na renúncia à alegria do amor. Rugai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tendo piedade de nós, Senhor. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que no coração da bem-aventurada Virgem Maria, preparastes uma digna morada do Espírito Santo, concedei-nos propício, por intercessão do mesmo Imaculado Coração de Maria, a graça de vivermos segundo o vosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó coração imaculado e doloroso de Maria, misteriosamente traspassado pela dor e receptáculo puríssimo do Espírito de sabedoria e de amor, intercedei por nós. Amém. Rezemos três Avemarias em honra ao poder, sabedoria e misericórdia do puríssimo coração de Maria, desprezado pelos homens. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Ó Maria, minha boa Mãe, livrai-me do pecado mortal neste dia e para sempre, pelo poder que vos concedeu o Eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Ó Maria, minha boa Mãe, livrai-me do pecado mortal neste dia e para sempre, pela sabedoria que vos concedeu o vosso Divino Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Ó Maria, minha boa Mãe, livrai-me do pecado mortal neste dia e para sempre, pelo amor que vos concedeu o Divino Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.